Eu usava droga, eu bebia, eu usava agulhas compartilhadas. Inclusive a pessoa com quem eu compartilhei agulha com ele há muito tempo, ele já foi para andar de cima e eu continuo na luta. Isabel tem HIV há 10 anos. Ao receber o resultado da sorologia, ela realmente achou que ter o vírus era uma sentença de morte. Só falei assim, vou morrer, acabou. Aí ele falou assim, não, morrer você não vai. Simplesmente você vai fazer os seus exames, vai fazer o seu tratamento, mas morrer você pode morrer até sentar daqui agora. Por mais que os estudos sobre o HIV e a AIDS tenham evoluído com os anos, ainda não existe cura, mas existe tratamento. O tratamento é feito com medicamentos, com comprimidos, todos fornecidos pela rede pública e a gente faz uma combinação de pelo menos três medicações. A própria Constituição diz que a saúde é direito de todos e um dever do Estado. Mas uma lei específica para quem vive com o vírus ou a doença garante que os medicamentos devem ser fornecidos de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Ou seja, mais de 500 mil pessoas estão em tratamento para o HIV no Brasil e todas elas têm direito à medicação gratuita fornecida pelo Estado. Porque há alguns anos atrás, levava mais de 200 dias entre o diagnóstico e a pessoa começar o tratamento. Hoje, nós monitoramos isso, está levando 33 dias. Apesar do SUS dar toda a assistência para quem tem HIV e AIDS, há quem conviva com o vírus e que prefira fazer o acompanhamento médico pelo plano de saúde. Para ter um contato mais frequente com o médico, marcar consulta no momento mais adequado para ele, o plano de saúde entra nessa parte. E facilitando também os exames, que podem ser feitos de forma mais frequente e com resultado mais rápido. Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é válida cláusula contratual que excluiu o tratamento da AIDS dos planos de saúde. Em julgamento, a quarta turma reconheceu o direito de um beneficiário de ter todo o tratamento pago pela seguradora. O relator, ministro Aldir Passarinho Júnior, destacou que é obrigatório o tratamento de enfermidades listadas na classificação estatística internacional de doenças e que a AIDS está nessa relação. Se a pessoa já tinha o plano de saúde e posteriormente vai descobrir que é portadora do vírus HIV, o plano de saúde precisa atendê-la em toda a demanda decorrente dessa identificação do vírus. Caso ela não tenha plano de saúde e vá contratar um plano de saúde já sendo portadora do HIV, o plano de saúde pode negar, porque isso é uma doença pré-existente. E é um direito dos planos de saúde negarem uma inscrição nos seus planos de uma pessoa com doença pré-existente, qualquer doença. Mas o que realmente a legislação e o judiciário pretendem é que quem convive com o vírus tenha a certeza da vida. No início da epidemia as pessoas já adoeciam muito, né? Hoje, se o portador tomar o remédio direitinho, fizer a revisão no médico a cada seis meses, como é pedido, quando você está sintomático, se você fizer, você não adoece mais. Eu corri atrás, eu fiz todos os meus exames, fiz tudo o que eu tinha que fazer, tomo a minha medicação todinha, entendeu? Eu tomava 18 comprimidos, hoje em dia eu só tomo 5. Para mim é um bálsamo.